Acabou de dar 30 segundos, 30 segundos para o novo. Super animadíssimo, pariu. Visão. Não tem nada aqui. Super divertido. A bola caindo, a bola caindo, a bola caindo. Tá caindo, tá caindo. Olha que é animadíssimo, não tem nem firework. Não tem barulho nenhum aqui na vizinhança, ninguém tá em festa nenhuma. E o Merle tá dormindo. Super divertido. Pra direto, pra direto, pra direto. Right fit. 2, 1, 0. Happy New Year! Happy New Year! So exciting. Feliz ano novo, gente. Bye.